Olá, meu doutor e minha doutora! Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos acompanha aqui no canal. Para você que já é inscrito aqui no canal, você já sabe que essa planilha foi elaborada por mim e divulgada aqui no canal para que você possa baixar gratuitamente. E você também já sabe que ela já foi usada por alguns sites de maneira indevida e vendida como um material anexo a um curso de correção do FGTS que chegava a R$200. E na época, inclusive, eu até comprei um curso desse site aí que oferecia um curso de correção e lá estava a minha planilha e eu chamei a atenção desse site por estar fazendo uso de algo que eu tinha criado e que estava vendendo esse material. E eles continuam vendendo o material deles. E aí nesse vídeo eu vou te mostrar que eu comprei novamente material para me certificar se eles de fato estavam ou não aí oferecendo a minha planilha como se deles fossem. Eu vou lembrar você, na época aqui, em 17 de maio de 2021, quando eu fiz esse vídeo, quando eu comprei esse material deles aqui, ok? Planilha que é a planilha que nós fizemos aqui no canal. E eu fiquei curioso e também... E aí, todas as vezes que eu vejo alguém indicando algo do ponto jurídico, eu já fico com o pé atrás. E aí, o doutor do canal, o doutor Walter dos Santos, também indicou esse material e eu já fui lá... Doutor Walter, o senhor sabia que o material anunciado em seu vídeo faz uso de uma planilha criada por mim e disponibilizada gratuitamente em meu canal e vendem como se deles fossem? O senhor é ciente disso? Já entrei em contato com eles diversas vezes, mas a denúncia... Mas a cada denúncia que faço, eles criam outros perfis para divulgar. Lamentável! E aí, eu entrei aqui em outro comentário dele e enchi de comentário lá colocando justamente o mesmo comentário. E aí, ele colocou aqui... Doutor Equilíbrio, não tínhamos conhecimento disso. Refere-se ao material do ponto jurídico. E aí, então, eu fui lá, cliquei no link aqui do doutor Walter e comprei mais uma vez o material. Lá vai eu gastar dinheiro de novo comprando o material dos outros para me certificar se alguma coisa mudou ou não. E aí, o site, pelo menos, não mudou nada, né? Continua com essa tese da nova correção da FGTS, da teoria à prática. Eles continuam ludibriando, muitas pessoas colocando. Qualquer trabalhador, nesse ponto, é importante destacar que é comum que os valores acumulados da FGTS sejam valores altos. Não, raro, prefazendo valores de cerca de 400 mil reais. Eu já fiz diversos cálculos aqui. Quantos deles chegaram a 400 mil reais? Tem cálculo que dá mil reais. Teve cálculo que deu até 300 reais. Você ainda continua caindo nessas pegadinhas? Por favor, né? Você é orientado aqui de maneira técnica, não de maneira ilusória para que você fique achando que vai ganhar 400 mil reais aí, ok? E aí, o programa, o site é a mesma coisa. Ó, e engraçado, e engraçado que eu estou aqui em 23 de junho de 2021. Ele está dizendo que 5.134 pessoas adquiriram esse material. Em 17 de maio, quando eu gravei o vídeo falando deles, também tinha 5.134 materiais adquiridos, né? Acho que ninguém adquiriu mais nenhum. Ou eles não venderam, ou eu não sei se tem alguma coisa estranha. E aí, o que foi que eu fiz? Comprei o material mais uma vez. Compra aprovada. Parabéns, né? Então, vamos lá. E aí, interessante que nessa compra que eu fiz, olha só o interessante. Eles bloquearam o meu e-mail anterior, onde eu não podia mais fazer compra. Eu tive que comprar com outro e-mail. Já já eu vou pedir o estorno e eles vão ter que, mais uma vez, bloquear outro e-mail meu. Aqui a compra que eu fiz, ó. Mostro aqui pra você, ok? Olá, Charleston, sou eu, viu? Charleston, doutor equilíbrio. Comprei hoje, dia 23 de junho, ok? Acessei o meu material. Vou mostrar aqui pra você o material acessado. Tá aqui ele, ó. Nova correção, material de correção do FGTS. Cliquei nele. E aí, para minha alegria e surpresa, o que eu encontro? Apenas a planilha do Rio Grande do Sul. Não é mais a minha planilha. Ou seja, valeu a pena ter feito a denúncia e agora a minha planilha não consta lá mais pra ser vendida. Mas, lamentavelmente, eles ainda estão vendendo a planilha do Rio Grande do Sul. E dizem que eles são especialistas que fizeram essa planilha. Mas não se deixe ser enganado. Essa planilha é a planilha do Rio Grande do Sul, que você pode acessar o site do Rio Grande do Sul. Vou te mostrar aqui, rapidamente. Você pode acessar aqui, ó, o site do Rio Grande do Sul, ó. E baixar a sua planilha. E não fique gastando lá 200 reais no custo desse. Que eu paguei 200 reais. Mas vou já estornar a minha compra aqui. E aí você fica comprando essas coisas. Não compre. Não caia nessas besteirinhas aí de comprar esse material, não. Tudo tá de graça na internet pra você. Aqui no canal você tem uma playlist inteirinha com a nossa planilha. Que eles, graças a Deus, já tiraram lá de serem vendidos. E fiquem ligados, viu, do teu ponto jurídico. Porque eu vou estar ligado em vocês. Todas as vezes que eu ver o anúncio de vocês, eu vou comprar. Pra saber se vocês estão vendendo ou não o meu material. Por favor, né, retirem a planilha do Rio Grande do Sul aí. Que vocês estão vendendo. Isso é coisa feia, né. Vender material alheio como se deles fossem, né. E você não cai nesses golpins, não. Um grande abraço, doutor Equilíbrio. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.